Não foi quando você me abraçou E eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos DJ Lucas Beat O povo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar E disse o povo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar O povo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar DJ Lucas Beat Você sabe que me conquistou Meu coração é seu Ainda lembro toda hora O beijo que me deu Você nem deve saber Vou te contar como você fez essa proeza Não foi quando você me abraçou E eu senti que aliviou o amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos DJ Lucas Beat O povo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar E disse o povo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar E vamo tomou uma e você me ganhou na hora Mas já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto no bar DJ Lucas Beat Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar DJ Lucas Beat Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Faz em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Faz em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Por segundo É o BF apaixonado Vai achando que é fácil Vou me ver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar DJ Lucas Beat Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Faz em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Faz em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvindo eu te amo por segundo Por segundo Vide 320 Uou Buquindi 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 Eu vou É o BF apaixonado BR DJ Lucas Beat Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço desamor Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito, hein? Oh, 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 oh Chama! É o MF e o DCO Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira Mesma coisa, só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver, sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na casa Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu Bloqueia eu No carpete Vai me bloqueando que eu vou costurando Não fiquei nada bem Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira Mesma coisa, só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver, sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na casa Vai, bloqueia eu Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus Vai bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem Graças a Deus, eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia ele E que tal outro lugar, na sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria E você completando meu dia O fim será minha semana O fim de semana, o meu feriado É o meio de controlado O meu descarganhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo O fim será minha semana O fim de semana, o meu feriado É o meio de controlado O meu descarganhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar DJ Lucas Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar DJ Lucas Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Papo, papo, papo Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Papo, papo, papo Papo, papo Papo, papo Tô tropeçando na sua falta Esparrando num beijo Que já foi meu, mas não é mais Não, não, não A saudade não larga de mim E faz ver coisas que nem existem mais Te magoei, te fiz sofrer Este arrependimento tá difícil de esquecer Eu só queria mais um beijo nessa boca aqui Agora ainda foi mais Eu só queria mais um beijo nessa boca aqui Agora ainda foi mais Eu só queria mais um cheiro nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Tô tropeçando na sua falta Esparrando num beijo Que já foi meu, mas não é mais Não, não, não A saudade não larga de mim E faz ver coisas que nem existem mais Te magoei, te fiz sofrer Este arrependimento tá difícil de esquecer Eu só queria mais um beijo nessa boca aqui Agora ainda foi mais Eu só queria mais um cheiro nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Eu só queria mais um beijo nessa boca aqui Agora ainda foi mais Eu só queria mais um cheiro nessa moça aqui Me amou e agora tanto faz Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that want you say Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that want you say Eu só não canto reto que eu não sei Difícil tá pra todo mundo Mas esse meu caso já passou da conta Aqui no barco seu geraldo Respeito cenário Espeito indigável E no rádio rolando umas modas do Amado Logo eu mal amado Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that want you say Baby, wanna love that want you say Tô sofrendo por dois E bebendo por três Nossa JBL Paraguai Toca até modão inglês Baby, wanna love that want you say Baby, wanna love that want you say Eu só não canto reto que eu não sei Baby, wanna love that want you say Eu só não canto reto que eu não sei Bapu 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 DJ Lucas Pips Tá querendo um love, nejo Gostou de pinga no beijo Na pegada que destrói Original do cowboy Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Na pegada que destrói, original Se ele abrir a porta do carro, eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado, ô Miguel acordado a noite inteira Não adianta mandar flores, nem te chamar de neném Se na hora da pegada, as manhas cabem, não tem Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Que te faz virar o zói, original Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Na pegada que destrói, original do cowboy Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Que te faz virar o zói, original Tá querendo um love e meijo, gostou de pingar no beijo Que te faz virar o zói, original E tá querendo um love nejo que Gosto de pinga no beijo E te faz virar o zói Original vem DJ Loucarbite DJ Loucarbite Se ele abrir a porta do carro E eu abro sua cerveja Dorme com ele do lado Com ninguém acordar da noite inteira Não adianta mandar flores Nem te chamar de neném Se na hora da pegada As manhas cabem não tem E tá querendo um love nejo Gosto de pinga no beijo A pegada que destrói O original do cowboy E tá querendo um love nejo Gosto de pinga no beijo Que te faz virar o zói Original Tá querendo um love nejo Gosto de pinga no beijo E te faz virar o zói Original vem E tá querendo um love nejo Gosto de pinga no beijo E te faz virar o zói Original vem DJ Loucarbite DJ Loucarbite Papu, papu, papu E eu sei que agora eu tô solteiro Mas a minha boca ainda namora o seu beijo E mesmo livre e desimpedido O que eu só quero é ficar contigo Eu tô com o coração em stand-by Tô sendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais Não consigo engolir o seu bye-bye Eu tô com o coração em stand-by Tô sendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais Não consigo engolir o seu bye-bye Não beijei ninguém Não curti, não saí pra beber Na minha mente só tem Espaço pra pensar em você E eu sei que agora eu tô solteiro Mas a minha boca ainda namora o seu beijo E mesmo livre e desimpedido O que eu só quero é ficar contigo Eu tô com o coração em stand-by Tô sendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais Não consigo engolir o seu bye-bye Eu tô com o coração em stand-by Tô sendo pra você voltar atrás Eu só quero você e ninguém mais Não consigo engolir o seu bye-bye Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tenso e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu T-T-T-T no cartão é meu É o Valdeiro Pra tocar no paredão Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um povo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu E ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu T-T-T no cartão é meu É o Valdeiro Pra tocar no paredão Lucas, 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 Beat Você sabe que é hit Ei, para de chorar pelo que eu eis Uma bebê como você não merece chorar Não merece sofrer DJ Lucas, Beat Vamos fazer um trato Deixa você falar que eu sou seu namorado Posta um boomerangue me beijando e marca ele Se liga dele comigo em quatro paredes Mata ele do coração Senta, mozão Senta, mozão Vem dar o troco nesse vacilão Mata ele do coração Senta, mozão Senta, mozão Senta, mozão Vem dar o troco nesse vacilão Ah, rapaz Senta, mozão DJ Lucas, Beat DJ, para de chorar pelo que eu eis Uma bebê como você não merece chorar Não merece sofrer DJ Lucas, Beat Vamos fazer um trato Deixa você falar que eu sou seu namorado Posta um boomerangue me beijando e marca ele Se liga dele comigo em quatro paredes Mata ele do coração Senta, mozão Senta, mozão Vem dar o troco nesse vacilão Mata ele do coração Senta, mozão Senta, mozão Senta, mozão Vem dar o troco nesse vacilão Mata ele do coração Senta, mozão Senta, mozão Vem dar o troco nesse vacilão Ah, rapaz Senta, mozão E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Vem dar o troco nesse vacilão Ah, uh, uh, uh Late coração cachorro, late coração Ah, uh, uh, uh Oh, late coração cachorro, late coração Ah, uh, uh, uh Late coração cachorro, solta aquilo e vão Ah, uh, uh, uh E logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você noutra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro solta aquilo e vão Late coração cachorro, late coração A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Em Novo Tec, cê sabe como funciona Qualquer promoção, os tempos emocionam Eu entumei com a galera sem limite Eu inocente fui na onda Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas, parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas, parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu E foi atrás da ex E novo Tec, cê sabe como funciona Qualquer promoção, os tempos emocionam Eu entumei com a galera sem limite Eu inocente fui na onda Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas, parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas, parei na casa da ex Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu E foi atrás da ex Saí pra tomar um, eu tomei duas, tomei três Quando eu perdi as contas, parei na casa da ex Saí pra tomar um, eu tomei duas, tomei três E atirei a primeira lata que nunca bebeu e foi atrás da ex Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passar daqui até você me agarrar Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete, se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete, se sair seu clone Você entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou Churrasquinho e família vai perder a graça se eu não for Agarro o amor e não deixe escapar Só pra garantir vou passar daqui até você me agarrar Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete, se sair seu clone Você entra com a beleza e eu com o sobrenome Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete, se sair seu clone Você entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome Ah, pensa no fim bonito que a gente vai dar Eu vou saltar foguete, se sair seu clone Você entra com a beleza e eu Entro com o sobrenome DJ Loucar Beat Danilo e Davi Nunca esqueci do seu beijo na boca Da sua voz louca, enquanto a gente namorava sem roupa Que saudade, minha mente poluída Só pensando em sacanagem Volta pro seu nego, deu saudade da gente Coração se apegou na nova e experiente Volta pro seu nego, deu saudade da gente Enquanto isso eu vou te imaginando mentalmente E bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 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 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha DJ Loucar Beat Só solta hit Só solta hit Danilo e Davi DJ Loucar Beat Nunca esqueci do seu beijo na boca Sua voz louca Enquanto a gente namorava sem roupa Papu, papu Que saudade Minha mente poluída Só pensando em sacanagem Volta pro seu nego, deu saudade da gente Coração se apegou na nova e experiente Volta pro seu nego, deu saudade da gente Enquanto isso eu vou te imaginando mentalmente E bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha, bebezinha Ela desce até embaixo Jogando o bumbum pra cima Bebezinha, bebezinha 100% comportada, 100% malvadinha Bebezinha DJ Loucar Beat Só solta hit Só solta hit Danilo e Barbie DJ Lucas Beat Bebezinha Esquece tudo que você sofreu no amor Papo, papo, papo Não sou aquele cara que só te usou, te machucou Eu sou a pecinha do quebra-cabeça que faltava aí no seu coração Eu tô a um sim de te fazer feliz em cima do colchão E te encher de tesão Se você provar da minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver Quer, quer Se você tirar a minha roupa Eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver Quer, quer Se você provar da minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver Se você tirar a minha roupa Eu te encho de prazer Quer, quer tirar pra ver Quer, quer Ouça, ouça, arrepender de não ter me beijado antes Perde o seu medo que tu ganha um romance A perna vai tremer O olho vai virar Quando a roupa descer quer apostar Se você provar da minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver Quer, quer Despecer Chumoski e Vinicius na área Esquece tudo que você sofreu no amor Não sou aquele cara que só te usou, te machucou Eu sou a bestinha do quebra-cabeça Que faltava aí No seu coração Eu tô ao sim de te fazer feliz Em cima do colchão E te encher de tesão Se você provar a minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer beijar pra ver Quer, quer Se você tirar a minha roupa Eu te encho de prazer Quer, quer Quer, quer Se você provar da minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer Beijar pra ver Quer, quer Se você tirar a minha roupa Eu te encho de prazer Quer, quer Tirar pra ver Quer, quer Vai se arrepender De não ter me beijado antes Perde o seu medo que tu ganha um romance A perna vai tremer O olho vai virar Quando a roupa descer Quero apostar Se você provar a minha boca Nunca mais vai esquecer Quer, quer Beijar pra ver Quer, quer Jumbozki e Vinicius na área Desmite DJ Loucarbete DJ Loucarbete DJ Loucarbete O cabelo Chanel Deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra A unha de gel Mudou de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira DJ Loucarbete Já que se mudaram Aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga Larga marchador O cabelo Chanel Deu lugar pro chapéu Tá cheia de terra A unha de gel Mudou de cabana Agora foi trocado Por um perfume Com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gado A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Lagou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A boiadeira chegou, meu bem DJ Loucarpite DJ Loucarpite DJ Loucarpite DJ Loucarpite DJ Loucarpite DJ Loucarpite Não é a toa que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a Railo quer do ano toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Uh, Uhul! Não Para Uhul! Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul! Um Para Uhul! Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul! Não Para Uhul! Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul! Não para, uhul Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é a tua que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a Railo quer doendo toda suja de barro Carculo o valor que tá o gado Quanta Ferrari tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para, uhul Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para, uhul Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Uhul, não para, uhul Senta que aqui nós tem dinheiro Mas usa chapéu de palha Uhul, não para, uhul Senta que aqui nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Aqui nós tem dinheiro É o menino da TV DJ Lucas Beats Aqui nós tem dinheiro DJ Lucas Beats Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira de meus stories é você E quer saber da minha vida, então vou te ajudar Me disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida DJ Lucas Beats Arrasta pra cima Me disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima e quer saber da minha vida Ei, bebêzinha E acompanha minha vida Não sou uma novela, não E, 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 no cardíaco Mas é Otávio Terminamos, acabou Por que é que você tá me vigiando, amor? Sente falta, mas não consegue me esconder A primeira dos meus stories é você ver E quer saber da minha vida Então vou te ajudar Me disse que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Que me superou Deu a volta por cima e quer saber da minha vida Arrasta pra cima Que não tem mais amor Mas fica perguntando quem é esse monte de amiga Arrasta pra cima Ei, bebêzinha Que acompanha minha vida Não sou uma novela, não E, e, no cardíaco Mas é Otávio Me viu embriagado e ligou os pontos A gente terminou faz pouco tempo Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você, mas não é sofrimento É por você, mas é um livramento Eu fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira É foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira É foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira É foda, fui, mas tô de volta Tive que namorar pra ver que cê solteira É foda, foda, foda Cê solteira é foda, foda Tive que namorar pra ver que cê solteira Tive que namorar pra ver que cê solteira É foda, foda, foda Mas antes que você adivinha eu te conto O motivo por que eu tô bebendo É por você, é foda, 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 foda É por você, mas não é sofrimento É por você, mas é um livramento É por você, mas tá de volta Tive que namorar pra ver que cê solteiro é foda, foda Cê solteiro é foda, foda Mas que cara de paz Eu tô achando que você não é normal E depois do que fez, ainda tem coragem de vir aqui outra vez Se derramando em pratos, a fila andou e deu pra alguém já tô gostando E vem que eu te avisei, não foi só uma, nem duas e nem três Tu desacreditou, jogou meu coração no lixo, veio outro e reciclou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Isso é bola, Guilherme Se derramando em pratos, a fila andou e deu pra alguém já tô gostando E vem que eu te avisei, não foi só uma, nem duas e nem três Tu desacreditou, jogou meu coração no lixo, veio outro e reciclou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar outra e gamin Depois que ela estragou, te deu um pé na bunda e sem ajo vai ser cor Isso é bola, Guilherme E percebi que o mais um só vira dois quando tem soma Você precisa aprender como se ama Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Como é que você tem coragem de me perguntar se eu tô passando bem? Eu tô passando bem bem longe de você E se eu te encontrar na rua, mudo de calçada que é pra você ver Eu tô passando bem bem longe de você Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer E percebi que o mais um só vira dois quando tem soma Você precisa aprender como se ama Você precisa aprender como se ama Foi tanto deixar pra depois que eu já perdi a conta Como é que você tem coragem de me perguntar se eu tô passando bem? Eu tô passando bem bem longe de você Eu nem que você tem coragem de me perguntar se eu tô passando bem Eu tô passando bem bem longe de você E se eu te encontrar na rua, mudo de calçada que é pra você ver Eu tô passando bem bem longe de você Eu aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer E com o tempo aprendi a me afastar de tudo que me faz sofrer Abre o olho, bebê, não falo por maldade Mas você tem que melhorar suas amizades Toma cuidado, ela é sem juízo Só não faz barulho de cobra porque falta o guiso Com essa mica, praquele mica É sua mica, mica, banda noite e dia Com essa mica, cê tá perdida Eu não quero trair, vê se não facilita Com essa mica, praquele mica É sua mica, amiga, banda noite e dia Com essa mica, cê tá perdida Eu não quero trair, vê se não facilita É um Lucas Beat, o Caio Borda DJ Lucas Beat Abre o olho, bebê, não falo por maldade Mas você tem que melhorar suas amizades Mas você tem que melhorar suas amizades Toma cuidado, ela é sem juízo Só não faz barulho de cobra porque falta o guiso Com essa mica, praquele mica É sua mica, mica, banda noite e dia Com essa mica, cê tá perdida Eu não quero trair, vê se não facilita Com essa mica, praquele mica É sua mica, é sua mica, amiga, banda noite e dia Com essa mica, cê tá perdida Com essa mica, cê tá perdida Eu não quero trair, vê se não facilita É um Lucas Beat, o Caio Borda DJ Lucas Beat Roupou meu olhar, minha atenção Depois de um esbarrão, uma desculpa Foi nada não, virou conversa Esse esbarrão Nós dois nessa festa É minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou avisar Se o seu beijo virar visto Vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo DJ Lucas Beat Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Guilherme Benuto e Lucas Beat Só no sigilo DJ Lucas Beat Empina essa raba no sigilo E foge 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 Rodada Charmo Feito Ficou Foi Vamos meter o louco e sair dessa festa Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa E acordar sem roupa, então foge comigo Tô querendo seu corpo, pode ser no sigilo Vamos meter o louco e sair dessa festa Já que o tempo voa, fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Guilherme Benuto e Lucas B, só no sigilo Guilherme Benuto e Lucas B, empina essa raba no sigilo E foge, 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 foge Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Guilherme Benuto e Lucas B, sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra de ti no começo A minha língua dando voltas no seu beijão Sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra de ti no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite E de vez em quando boa noite Sentimento seu Nenhum Nenhum Te amo e você Nenhum Lembra de ti no começo Lembra de ti no começo Da minha língua dando voltas no seu beijão Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Diz que eu deixo Que eu deixo Nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você danza assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamiga O vizinho vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamiga O vizinho vai bombar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Xamiga O vizinho vai bombar DJ LOCA liked час Ó Nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dá uma vez assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai lançar assim pra mim Vem jogando o passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai lançar assim pra mim Se jogando o passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vai lançar assim pra mim Se jogando o passinho Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar DJ Louca Geek O piseiro vai bombar Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar Vamos juntos te amegar O piseiro vai bombar